Olá, estamos com você em mais um momento e este é um momento tão importante porque é a hora de nós abrirmos a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje o programa vai ser um pouco diferente. Nós vamos abrir a Bíblia, mas vamos falar sobre a importância da oração e colocá-la em prática, visando palavra, olhando a palavra que nos orienta a orar, que nos diz que devemos orar, porque o nosso tema está aí na tua tela, orando pelas nossas causas. Se você olhar na Palavra de Deus na Bíblia, você vai ver muitas pessoas que passaram por lutas como você e eu e que foram a Deus para guerrear através da oração. Hoje não é diferente, você está lutando pela tua causa e a tua arma de guerra é a oração. Portanto, hoje nós vamos orar. Eu convido você já agora a começar a ligar para nós, porque nós não vamos só reservar o último momento do programa para esse momento de oração. Vamos começar agora já, tá bom? Não nesse primeiro bloco, mas já no segundo, terminando ele com oração e o outro consequentemente. Está aí na tua tela o número que você pode já ligar para nós e nós vamos então estar colocando o teu nome em oração. Não somente você que tem ligado, mas você que está conosco através da fanpage, que tem colocado o teu pedido, que está falando ali conosco sobre causas. Hoje eu estava lendo de manhã de pessoas que estão à beira de uma separação, pessoas que estão precisando de restaurar o seu lar, pessoas que precisam na sua saúde, pessoas que precisam em relacionamentos, pessoas que precisam cura para o seu corpo físico, emocional também. Qualquer que seja a tua causa hoje? Nós não temos em nós o poder para curar você, mas nós conhecemos um Deus que pode todas as coisas. Tudo é possível ao que crer, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Haverá coisa demasiadamente difícil para Deus? Para Deus não há. Para você e para mim há. Então hoje vamos exercer aquilo que Deus tem nos dado de tão importante, que é a nossa fé. Sem fé vai ser impossível você receber o teu milagre. Então hoje venha nesse momento exercer a fé. Vou pedir para o Carlinho chegar um pouco mais perto aqui, porque eu quero nesse momento falar com você e dizer que é necessário nós crermos em Deus. Lutas vêm, dificuldades vêm, mas isso não pode nos deter. Nós temos que prosseguir. E mesmo que tua oração hoje seja um ai, ai Deus, Deus, misericórdia, Deus já olha para você com o olhar de misericórdia, Deus já entende o teu choro. Por mais fraca que seja, já é uma oração. Então é isso que Deus quer de você hoje. Não precisa ser aquela oração. Talvez que você fala que vou mover montes e montanhas porque é forte, porque eu vou gritar e vou falar. Talvez você esteja tão fraco nesse momento que você não tem nem força para orar. Não importa? Você vai se juntar a nós hoje. Nós vamos orar com você. Nós juntos vamos fortalecer um ao outro. Amém? Bem, vamos prosseguir aqui porque a gente tem um programa para fazer aí no sentido de estar orando, falando. Mas eu só quero dizer para você da alegria que nós temos hoje de ter uma parceria com a Nelly Modas. E hoje eu quero enviar um grande abraço à pastora Nelly, que é a proprietária desta loja, e dizer para você que você pode agendar a tua visita à loja dela pelo número que está aí na tua tela. Esse número aí está para você ligar para ela, 9136-382, para você conhecer não somente a Nelly, mas todas as coisas bonitas como essa blusa linda, olha só. Um lacinho aqui, essa saia tem um vazado de renda aqui embaixo. Pena que não dá para ver muito bem aí na câmera, mas é uma saia muito bonita, que tem uma renda azul para combinar aqui com esta blusa. Então você pode adquirir na Nelly Modas. Eu também louvo a Deus pela vida da Adriana Oliveira, que está em parceria também com o Ministério Abrindo a Bíblia. Adriana Oliveira, ela é dona, ela é proprietária do Centro de Beleza Adriana Oliveira. E você pode entrar na nossa página e você vai conhecer no fanpage, não somente a Adriana, mas também o seu trabalho. Também ela está ali arrumando as madeixas da Nelly Gama, que é a nossa também apresentadora, a mim, a Nelly. Ela é uma mulher, assim, que tem uma mãozinha de fada, de excelência. E eu convido você a entrar na página, conhecer o trabalho da Adriana Oliveira e conhecer a simpatia de pessoa que ela é também. Assim como a Nelly é uma simpatia de pessoa. Pessoas que têm visão de reino, que abençoam este Ministério, sendo parceiros conosco. Que Deus venha abençoar essas duas mulheres queridas. Eu louvo a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas e Adã. E eu gostaria também de dizer que a Igreja Assembleia de Deus no Amazonas, não somente é atuante aqui na cidade de Manaus, mas também em todo o Estado, no Brasil e nas nações. Uma igreja que tem uma visão missionária, uma visão também de reino. E eu gostaria que você conhecesse melhor, e aí está na tua tela, a oportunidade de você entrar nesse site para conhecer melhor a Adã e os seus projetos. E conhecer também a Faculdade Boas Novas, aqui em Manaus, uma faculdade de excelência, que também é um braço forte da Iadã. E a FBN tem o seu contato, que está aí na tua tela, que é o seu site e o número. E também a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Eu louvo a Deus pela tua vida. Você também oferece este programa, quando você é um semeador. E glória a Deus, obrigado Senhor, pelos semeadores que a Boas Novas tem. Você é um, você está ligado conosco agora, e você não tem ideia de onde e aonde, qual é o alcance, aonde chega a Boas Novas. Em lugares que você não pode entrar, seus pezinhos não vão, mas a Boas Novas entra com palavras de vida, com palavras de amor de Deus, de graça. E que vem curando corações, estão ali trancados, quem sabe numa penitenciária. Sim, podem ter errado, mas são vidas pelas quais Jesus também morreu. E você quando abençoa a Boas Novas, você abençoa ela, que ela entra nesses lugares, levando Deus. Em hospitais, onde pessoas estão deprimidas, estão tristes, estão ali para baixo, entra a palavra de vida. Em lares, muitas pessoas ligam para nós e dizem, olha, pelas madrugadas, eu estava assistindo, já querendo fazer uma loucura, sabe, já estava ali com algo na minha mão, um veneno, uma arma, querendo me matar. Já tenho muitos testemunhos assim. Mas chegou a palavra na hora certa. Minha palavra? Não. Palavra de Deus, a Bíblia. E essa pessoa mudou de ideia porque Deus falou com ela. E tudo isso porque você está vendo a necessidade de ajudar, de contribuir com este canal, com este projeto de comunicação, que não leva lixo para dentro da tua casa. Pelo contrário, leva esperança, leva vida, leva cura, leva palavra de Deus, leva tudo que é bom, tudo que é de Deus, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que constrói relacionamentos. A Boas Novas faz. Então, o que você está fazendo aí, parado, só olhando? Seja um abençoador. Eu quero fazer um desafio agora, para você que foi e tem sido abençoado pelo Ministério da Palavra Abrindo a Bíblia. O Abrindo a Bíblia também precisa de patrocinadores e também de semeadores. Está aí na tua tela o nosso contato. Seja um hoje. Você não é abençoado? Então abençoe também. Está aí a conta do Bradesco. Está aí bem, uma letra de bom tamanho na tua tela. Agência. E também a conta corrente. Para você também ser um canal de bênção para expandir o reino. Porque esse ministério não é meu ministério. É de Deus. Estou aqui levando a palavra dele para a tua vida. Então hoje eu convido você. Eu não vou falar que no final do programa somente nós vamos orar, como eu sempre falo. Porque geralmente nós pregamos a palavra e depois nós oramos. Mas hoje vai ser um pouco diferente. Nós vamos orar no final do programa com você. Mas no decorrer dele também, nós vamos levantar um clamor pela tua vida. Então você já pode ir ligando. Eu creio que já tem pedidos aqui que estão chegando. E nós vamos no próximo bloco orar com você já. E fazer juntos essa petição, essa oração a Deus pela tua causa. Amém? Eu vou rapidinho agora para um intervalo e eu vou voltar daqui a pouco mais com você. Não saia daí. Daqui a pouco mais nós voltamos com você. Bem, estamos de volta com vocês. Estou aqui com o meu aparelho porque eu estou olhando aqui para os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão ligando para nós. Nesse momento já estão colocando o seu pedido de oração através da nossa fanpage. Eu estava olhando aqui esses dias os pedidos e você pode estar achando interessante. Por que eu estou falando aqui no Abrindo a Bíblia, olhando para os pedidos no celular? Porque hoje nós vamos orar com você. Nós vamos orar pela tua causa. Nós vamos orar com as pessoas que têm ligado para nós. Eu posso dizer de nomes já porque eu tenho olhado essa página, tenho acompanhado, tenho aconselhado muitas pessoas aqui. E eu tenho também dado palavras de ânimo, que não são minhas, são as palavras que Deus tem colocado no meu coração para transmitir para essas queridas pessoas amadas que estão ligadas conosco. Aqui na página do visitante, eu vou entrar nela aqui e já vou começar a ler alguns pedidos. Dentre elas está o pedido da Vera Marques. Peço oração pela minha família e meus amigos. Faz quatro minutos que ela entra aqui, já está recente. Vamos orar também pela família da Sônia Regina Duarte. Amém? Sônia Regina, vamos orar com você hoje. De igual modo, Vera Marques, estaremos orando com você. Isabel Cristina, vamos continuar orando por você também. Isabel fala que tem sido renovada através do programa. Vamos orar também com todos que têm aqui colocado seus pedidos. Tem um pedido aqui, eu não vou ler ele todo na íntegra, mas ele é um pedido assim um pouco triste. Porque é de um casal que está se separando e é um esposo que está aqui desesperado e ele precisa de oração. Amém? Pelo seu lar. O nome dele é Douglas. Doug. Doug, nascimento, pede oração. O nome dele é Douglas. E ele está triste porque tem pessoas que estão envolvidas nessa separação, que estão tentando tirar a esposa, puxar para um lado. Às vezes as pessoas entram com afinco, com a finalidade, com afã de ajudar e acabam não ajudando. E acabam, às vezes, tomando partido e fazendo com que a situação piore. Irmão, nós vamos orar por você, tá bom? Não tome nenhuma decisão precipitada. Não faça nada que possa ferir você, teus filhos e a tua esposa. Amém? Haja em sabedoria. Haja em prudência. E haja sobre a oração. Ore antes de você fazer qualquer coisa, de tomar qualquer medida e qualquer tipo de decisão. Amém? Tem uma pessoa também que pede oração pelo seu filho. Tem uma causa aqui no PROCON. E vamos orar por ele. O nome desta mãe é Gigliola Pinheiro. Vamos orar pelo teu filho. Vamos estar orando também, continuar orando pelo Diego e pelo Daniel. Nós estamos orando por ele já. orando pela causa do Douglas, orando pela causa da Sônia Regina, orando também pela causa da Claudenice Miranda. Vamos orar também por todos que estão aqui. Amém? São muitas pessoas. Nós vamos orar aqui pelos filhos da Eudesir Silva, que precisa de oração. Perdão. Orar pela Delci Rocha, pela sua saúde. Tem uma pessoa que precisa de ajuda. Não sei se é por causa de drogas ou por causa de uma outra coisa. O nome dele é Kaique. Mas ele está com umas atitudes que estão incoerentes e precisa de oração. Vamos orar nesta hora, tá bom? Tem mais pedidos aqui. Eu vou colocar agora nos pedidos de hoje ou de ontem ainda, porque de hoje ainda não caiu. Aqui não estará a página ainda. Mas nós vamos orar, tá bom? Peço um pouquinho de paciência para você que talvez abriu para escutar uma palavra. Você vai escutar a palavra, a gente vai falar aqui a palavra. Mas nós vamos hoje orar. Orar também pelo guerreiro que está há sete meses na CTI. O nome dele é Possidônio Antônio. Se alguém pudesse dar um close, você quem que está aqui, o Bubba, pode dar um close aqui para a gente? Tu pode, Bubba? Não. Carlinho, quem que pode aqui depois dar um close aqui para a gente? Mas deixa, a gente vai estar orando por você, tá bom? Quem pede é a Luzia Almeida. Vamos estar orando. Vamos estar orando também pela causa da... São muitas aqui, olha só. Pela causa... Deixa eu colocar aqui outra pessoa que tem ligado aqui. Só um minutinho. Pela causa da Isane, do seu esposo que está na UTI. Está num coma induzido. O nome dela é Isane Moreno da Silva Hernandes. Vamos orar por você, Isane. Amém. Vamos orar também pela mãe. Também. Também. A mãe dele, que é a sua sogra, estaremos orando por ela. Vamos orar pela Jaqueline Queiroz nesta manhã. É a prima da Sônia. Vamos orar por todos que estão aqui pedindo uma oração. Amém. E é você que está aí ligando com a gente, ligando. Peço paciência, porque nossos telefones hoje não estão muito bons. Mas nós vamos orar também. Você vai colocar a tua causa. Tem aqui já no estúdio um pedido. E é o pedido do Carlinhos, que está aqui chegando pela sua tia. Nós vamos orar por ela nesta hora também, nesta oração. Agora, antes de nós orarmos, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo em Provérbios. No capítulo 10. Eu amo esse versículo. É um versículo já de há muito tempo que Deus fala ao meu coração. Eu quero que você olhe para mim hoje e você entenda algo. de que a minha vida não é perfeita também. Tem pessoas que olham para mim e acham que está tudo porque eu sou calma. É porque é a graça de Deus na minha vida. Então você acha que eu estou aqui sorrindo porque a minha vida está tudo dos lugares. Não é assim também comigo, não. Eu tenho lutas também. Eu tenho um campo missionário. No meu lar também. Eu tenho coisas que ainda não conquistei. E tem pedidos pelos quais eu choro e lutas na minha vida também. E eu tenho que entender que eu tenho um Deus que é maior do que as minhas lutas. Um Deus que é maior do que o meu desânimo. Um Deus maravilhoso que é maior do que a minha vontade, às vezes, de não querer nem orar. Porque eu estou tão triste. Isso acontece com todos nós. A gente está tão cheio de problema, de dificuldade, de dor, de angústia. Que você fala, meu Deus, como é que eu tenho força? Não consigo nem orar. E pode ser você hoje essa pessoa. Então nós estamos aqui juntos para fortalecer um outro, para orar. Nós vamos orar agora. Mas antes de nós orarmos pela tua causa, pela minha, pela nossa, colocar diante de Deus em oração. E falar, Deus me ajuda. Tem um versículo que nos chama a atenção. E esse versículo sempre chamou a minha atenção. Sempre amei ele. Sempre amei ele. Porque é um versículo muito forte. Que está em Provérbios. Ele está em Provérbios no capítulo 10. Provérbios 10. E é o versículo 24. Nós vamos falar na parte B desse versículo. Mas eu não posso falar na última parte dele, sem que primeiro você entenda a primeira parte, que é a parte A. E tem versículos que são longos, que tem a primeira parte do versículo, tem a segunda, né? A parte A do versículo, a parte B. A primeira parte desse versículo, que é a parte A, diz assim. E não é para você, eu espero essa palavra, e nem para mim, eu espero. Mas ela diz assim, temos que ser coerentes. Provérbios 10, versículo 24. Aquilo que teme o perverso, isso lhe acontecerá. Aquilo que o perverso tem medo, aquele perverso que não teme Deus, que não ama Deus, que não busca Deus, que odeia Deus, que não confia em Deus, que faz o mal, que pratica a iniquidade, que pratica contra Deus e os outros, esse iniquo, esse perverso, aquilo que ele tem medo que vai acontecer, a Bíblia diz, vai acontecer. É o que a Bíblia diz. Não é eu, não. Pega a tua Bíblia aí e abra para você ir conferir comigo. Tá bom? Olha o que diz então no versículo 24. Aquilo que teme o perverso, isso quer dizer, aquilo que o perverso tem medo que vai acontecer, teme, isso lhe sobrevive, vai acontecer. Mas, agora que é uma parte interessante, a parte B, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Aquilo que o homem e a mulher justa, que foi justificado por Deus, através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é quem nos justifica, quem nos perdoa dos nossos pecados, das nossas iniquidades, o sangue de Jesus nos purifica, mas, primeiramente, precisamos chegar a Jesus e pedir perdão. E falar, Jesus, eu errei, me purifica, me salva, me limpa, me justifica. Então, este é o justificado, não porque ele fez coisa boazinha, deu para a entidade de caridade, foi lá no orfanato e deu brinquedos. Boas obras são consequências da justificação. Jesus me justifica. E aí eu começo a praticar essas boas obras, são consequências, mas elas não são a causa da minha salvação. Ninguém é salvo porque é bonzinho. Somos salvos pela graça de Deus, mediante a salvação em Cristo Jesus, porque ele morreu por mim, e ele me justifica. Então, ele está falando aqui em Provérbios, o anelo daquela mulher justa, do homem justo, que Cristo justifica, sabe o que acontece com o anelo? E o que é anelo? É o sonho, é o desejo. Deus cumpre. Então, vamos pegar esse versículo para nós hoje. Deus vai cumprir aquele anelo do meu coração que eu estou pedindo para ele em oração. Anelo de cura, de libertação por alguém. O anelo que eu tenho de ver a minha amiga, uma amiga ontem, eu recebi uma notícia triste, e ela é uma amiga querida, está passando por uma luta na sua saúde, a sua filha ligou para o meu WhatsApp, eu estou orando por ela, meu coração sente por ela, não vou dizer o nome dela, uma mulher de Deus. Eu tenho orado por ela, e o meu anelo, o meu sonho é que ela seja curada. Então, o anelo dos justos, Deus cumpre. Mas aí está a palavra importante, justo. Temos que estar limpos, justificados em Cristo. Então agora, antes de você e eu orarmos, vamos entender algo. Está na palavra do Senhor em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Então, antes de nós entrarmos e pedir coisas de Deus, vamos purificar nosso coração diante de Deus, e pedir perdão. Eu convido você que está com os seus pedidos já aí na ponta da tua língua, pronta para orar comigo. Deus vai agir, mas Ele quer agir a nosso favor, quando nós também estamos com o coração puro. Esses dias eu fui orar por uma situação, já faz um tempo já. e eu lembro que aquele dia não estava bem no meu coração. E Deus, eu acordei de madrugada, fui orar por aquela causa, e Deus falou para mim, tem coisas no teu coração que não estão bem. Você está com o coração amargurado, você está de mal com algumas pessoas, você está triste. E Deus falou, conserta teu coração, para que eu possa responder a tua coração. Então hoje vamos falar a mesma coisa, guiadas pelo Espírito Santo. Conserta o teu coração diante de Deus, para que Ele possa responder e ouvir as tuas orações. Vamos fazer isso agora? A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Pai, em nome de Jesus, venha nos limpar nesta hora de todo o nosso pecado, de toda a maldade, de todo o erro, de todo o sentimento, Pai, errado no nosso coração. Cada um sabe o seu pecado, e cada um vai confessar de acordo com aquilo que tem no seu coração. Eu estou aqui diante de ti, Senhor, também para pedir perdão pelas minhas atitudes erradas. Senhor, me lava com teu sangue, me purifica, para que eu esteja apta, pura, santa, e que a tua palavra venha cumprir na minha vida, onde diz que o anelo dos justos, Deus, poupa, remove do meu coração toda a injustiça, toda a palavra errada, todo o pecado. Lava-me diante do teu sangue, Pai, no teu sangue, eu lhe suplico e peço, em nome de Jesus. Amém. Você está pedindo perdão a Deus? Deus quer purificar você, para você entrar em guerra agora. Nós vamos entrar em guerra para orar. Eu não quero que dê uma distância, eu quero ficar um pouco perto aqui ainda, porque eu quero falar para você hoje, que nós vamos orar neste momento. Eu não sei se estão chegando os pedidos ou não, estão chegando, vou pedir para a Val trazê-los para mim, se ela puder dar a volta por aqui, eu estou aqui nessa câmara, eu vou pedir que ela venha então, entregar para mim esses pedidos, antes de nós irmos para o nosso intervalo, nós vamos orar. Pode entregar, Val. por esses pedidos que agora estão chegando aqui. Nós vamos orar nesta hora, pela oração pelo Carlinhos, a sua cunhada, Marlice, está muito oprimida. O seu filho foi assassinado, e ela está se sentindo muito mal. Nós vamos orar agora por essa mãe, nesta hora, em nome de Jesus. Vamos orar pelo Sidney, pela sua família, pelo Diogo, pelo Sidney. Agradece a Deus, pois foi atendido as suas orações. E seus reconciliados, uns irmãos dentro da igreja, que estavam em contenda, que coisa linda, que já é a resposta de oração. É a Valdeci. De Imperatriz Maranhão, a Ana está pedindo pela vida do Lucas. Vamos orar agora pelo Lucas, está desviado dos caminhos. Vamos orar pelo Sidney, vamos orar pelo Diego, vamos orar pela Marlice, Marlice, vamos orar pela Juliana, sua família, pela Neide, sua saúde, está enferma, pelo Natanael, seu filho, libertação, dela mesma, é a Gerlândia. Vamos orar por ela, pela Ana, está orando, estão, um casal que está desempregado, moram de aluguel, vamos orar por este casal. Agora, Sônia, pelo seu casamento, está quase separando, Orleans, pela, aguarda a resposta também, uma causa de um emprego. Vamos orar pela sua mãe, Antonieta, Vânia, Maria, vamos orar pela transformação pessoal, libertação dela, e seus filhos, e pelo seu companheiro, que é, perdão, o Almir. Amém. Vamos orar pela Maria, que é a mãe da Rita, pelo seu filho Luiz, libertação, Jaqueline, pela sua filha Letícia, o esposo Davi, e também a Elizabeth, é um casal, do Rio de Janeiro, fizeram um empréstimo, no nome dele, e parece que está complicado, vamos orar por esta família, em nome de Jesus. Agora, vamos consertar nosso coração, primeiro, o povo de Deus, porque Deus responde orações, sim, mas Deus quer fazer uma limpeza em nós, para que nós estejamos preparados, limpos, purificados, para recebermos o milagre, que Ele tem, para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu coloco agora, Pai, a causa da Elizabeth, diante de Ti, Senhor, ela está lá no Rio de Janeiro, mas para Ti, não há distância, Senhor, olha para ela, para o seu esposo Davi, Senhor, abre portas, supra essa necessidade, em nome de Jesus, de igual modo, eu oro também, para que Tu venhas abençoar o Orleãs, com essa porta de emprego, que Tu venhas, Senhor, fazer uma obra libertadora, Senhor, transformadora, na vida da família da Vânia, Maria, de igual modo, na Rita Rodrigues, curando e libertando o seu filho, Pai, nós oramos agora pelo Carlinhos, pela sua cunhada, Senhor, que se sente tão culpada, pela morte do seu filho, há um espírito de culpa, de condenação sobre ela, Pai, em nome de Jesus, joga por terra toda a condenação, todo o medo, toda a angústia, toda a obra do maligno, sobre a vida da Marlúcia agora, Pai, em nome de Jesus, oramos pela Juliana, pela sua família, nós oramos, Senhor, agora também, Senhor, pelo Sidney, Senhor, sua família, Pai, abençoa este irmão, Oh, Pai, ele é o esposo da Marlice, Senhor, ajuda esta família inteira, Pai, nesta hora, nós oramos pelo Lucas, traz o Lucas de volta para a tua casa, ele está desviado dos caminhos, longe de ti, de igual modo, nós oramos pelo Natanael, que é o filho da Neide, toca ele com a tua cura, Senhor, nós oramos por esse casal, está lá em Peratriz Maranhão, estão desempregados, não podem pagar seu aluguel, assistem todos os dias, nós oramos agora, por este casal, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abre portas, Pai, para onde não há portas, em nome de Jesus, nós oramos pelo casamento, Senhor, da Sônia, pelo seu lar, pela Jaqueline, pelo Valdeci, todos que estão aqui, Pai, colocamos ele nas tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, e amém, nós vamos continuar orando no próximo bloco, você continue ligando para nós, vamos colocar esses pedidos no último momento de oração, mas nós estamos esperando mais pedidos chegarem, e assim que nós tivermos mais pedidos, nós vamos estar levantando um novo momento de oração com você, no próximo bloco, eu quero conversar com você sobre uma outra passagem, falamos em Provérbios 10, que o anelo dos justos, Deus cumpre, Ele responde, vamos falar em outro que está em Efésios 3, eu vou rapidinho agora para o intervalo, e volto daqui a pouco mais com você, Nós estamos de volta com você nesta manhã, nós estamos aqui ao vivo, nós temos pessoas que estão ligadas conosco agora, a Lília de Nazaré, de Belém do Pará, fala que não consegue ligar, e está certa, porque nós estamos com dificuldade hoje aqui nas nossas linhas, mas ela diz o seguinte, eu sou de Belém, peço oração para conseguir, também no dia 10, agora tenho uma perícia no INSS, uma causa impassível, tenho fibromalgia, e ela precisa de vencer, ganhar esta causa, e de ter esta vitória, nós vamos orar com você, Lília de Nazaré, de Belém do Pará, que está com esta causa, e nós vamos orar por você, para Deus te dar vitória nesta causa, continuar orando com a Izane Moreno, que está ligada conosco aqui, pela vida do Ramos da Oliveira, vamos orar com esse casal, Nisse Leal, que está já ligada com a gente aqui, na nossa fanpage, tem mais um novo aqui, José Carlos Pinheiro, um abraço meu irmão, sempre ligado conosco, está assistindo neste momento, e tem as causas aqui, que a gente vai voltar orando, e por esse casal, que todos os dias está ligado conosco, lá de Imperatriz Maranhão, dizendo de uma causa, de um casal, que está desempregado, nós vamos orar por este casal, e eles estão precisando de oração, todos aqui, o Natanael, e cada um aqui, a causa da Marlice, amém, a causa do Pedro Paulo também, que está aqui, nessa ação judicial, numa causa, nós vamos orar, para que Deus venha dar vitória, para ele, o juiz ainda não deu a sentença, mas a gente está orando meu irmão, olha o que diz a palavra do Senhor, antes de entrar em Efésios 3, Marcos capítulo 9, teve um pai, que entregou, e chegou para Jesus, com um filho, que estava, como nós diríamos hoje, só Jesus na causa, porque o filho estava, terrivelmente, endemoniado, que levava ele, a fazer coisas de loucura, se jogar no fogo, depois ele via uma piscina, ou um igarapé, ou via um rio, e tinha água, ele já caía para se afogar, era uma loucura, era um espírito de loucura, era um demônio, e esse filho, fazia isso constantemente, e o pai estava cansado, porque levava para tantas pessoas, ninguém conseguia trazer solução, e um dia, Jesus estava passando, e esse pai, viu Jesus, e levou o filho para Jesus, e ele perguntou, para Jesus o seguinte, eu acho interessante, esse relato, está aqui nos Evangelhos, em Marcos capítulo 9, perguntou Jesus, o pai do menino, quanto tempo que isso acontece, com o teu filho, e o pai fala, desde a infância, isso aqui, já era um jovem, que não era tão criancinha mais, já era um jovem, era já um menino, e esse jovem, já tinha uma certa idade, então para o pai falar, que era desde a infância, que já eram anos, que esse pai estava passando, por essa luta, com este filho, quer dizer para você hoje, uma palavra querida, para você que está passando, já há muito tempo, muitos anos, e está falando, olha, já lutei tanto com essa causa, olha esse pai, que passou anos, com esse filho, então hoje, a gente não pode determinar, a questão de tempo, porque passou tanto tempo, tantas semanas, tantos meses, anos, eu não vou ter meu milagre, não podemos determinar, a nossa cura, a libertação, o renovo, a benção, o milagre, aquilo que te pede de Deus, pela questão do tempo, e aqui, esse pai chegou para Jesus, mesmo que o filho, estava daquele jeito, já há muito tempo, ele podia ter falado, uma coisa, eu desisto, esse menino vai morrer assim, mas ele não desistiu, e hoje, nós precisamos entender, que fé não desiste, a nossa fé, nos leva a perseverar, e por menor que ela seja, como diz a Bíblia, como um grão de mostata, pequenininho, você vai continuar, você não vai falar, não, vou parar, não vai, você vai continuar orando, esse casal que está lá, imperatriz, vamos continuar orando por eles, vamos continuar orando pela causa da Isane, pela causa do Douglas, que está aí, querendo separar da sua família, ou a esposa separar dele, orar pela Marlice, orar pela causa da Neide, do seu filho, do Lucas também, que precisa de libertação, que é o outro filho, da Antonieta, do Luiz, da Letícia, da causa da Juliana, temos que continuar, da causa da nossa irmã, que está ali em Belém do Pará, que acabou de ligar para nós aqui, que é a irmã Lília de Nazaré, vamos continuar Lília, vamos continuar Amos, vamos continuar José Carlos, Nisse Leal, Isane Moreno, Paulo Pedro Paulo, Joeli Brito, vamos continuar a palavra, continuar orando, amém? Vamos continuar orando, Regiane Santana, está sendo muito edificada, vamos continuar, Ruth Paula, que está falando aqui, pelo seu sobrinho Alexandre, que está enfrentando uma fase difícil agora, mas eu sei, que ela vai estar orando, que é a Ruth, e a Ruth também fala, pedi a oração pela sua vida espiritual, e conjugal, vamos lá com você, ela é do Rio de Janeiro, acabou de falar conosco aqui, está ao vivo conosco, o que a gente tem que entender? Agora, o que eu gosto dessa história desse pai aqui? Primeira coisa, ele vai para Jesus com o impossível dele, não guarde o teu impossível entre quatro paredes, entre você e só a tua família, porque tem famílias hoje, que estão com o impossível, ontem uma amiga me ligou, a sua mãe está com o impossível, mas eu creio no Deus o impossível, eu sei que eles estão levando para Deus a causa, então não guarde só entre você e tua família, olha a nossa dor, não, você vai falar para Deus, esse pai foi para Jesus, compartilhou, Jesus, toma conta da minha dor, cura, faz algo, vá para Deus agora, nós estamos chegando para perto de Deus, o que eu acho lindo sobre esse pai, é que ele chegando perto de Jesus, ele admitiu algo para Jesus, a fé dele estava fraca, pouquinho, e ele fala a sinceridade do coração dele para Jesus, ele fala, ó Deus, Jesus, tu sabes que eu creio em ti, olha o que ele falou para Jesus, há quanto tempo, Jesus pergunta para o pai, esse filho está desse jeito pai, e o pai fala desde a infância Jesus, e muitas vezes ele vai para um lado, lança no outro, vai para o fogo, vai para a água, olha o que o pai fala para Jesus, se tu podes Jesus, fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, se tu podes, olha só, ao que Jesus responde a altura também, ao que ele respondeu Jesus, se podes, ora, tudo é possível ao que crê, Jesus está falando para esse homem, tu está crendo que eu posso curar teu filho? é isso que Jesus estava falando para ele, porque tudo vai ser possível pai, se você crê em mim, e Jesus dá uma resposta boa para esse pai, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, mas mesmo crendo, olha o que o pai fala, ajuda-me na minha falta de fé, ele falou, Jesus eu creio, mas sabe uma coisa, minha fé não está muito grande não, me ajuda, porque eu preciso mais fé, então nesta hora, você que está me ouvindo, você vai falar essa palavra para Jesus, Jesus, ajuda a minha fé, eu quero crer mais, eu creio em ti Jesus, mas me ajuda Senhor, porque eu quero, preciso do milagre, ajuda-me Senhor, a minha fé, ajuda a minha fé Senhor, seja sincero com Deus, esse pai foi, e Jesus ajudou, sabe por quê? Porque o filho dele foi totalmente liberto, está aqui, respondeu-lhe, esta, Jesus tirou aquela casta, ordenou, desde, sai deste jovem, nunca mais retorne a ele, e aí, o menino ficou como morto, e todo mundo falou, coitado do menino, morreu, mas Jesus tomando pela mão, ergueu ele, levantou ele, quando entrou na sua casa, os discípulos perguntaram, Jesus, por que que é isso? Por que que a gente não pôde, expulsar esses demônios? Aí Jesus fala, isso aqui, só sai, essa carta, com jejum e oração, mas Jesus tinha a vida dele, né, consagrada, e Jesus então, tem poder hoje, para libertar, mas você e eu, precisamos fazer a nossa parte, orar, jejuar, e clamar com fé, eu preciso, você precisa, vamos então agora, no outro versículo, vamos pedir a Jesus, que ele nos ajude, a nossa fé, ele vai nos ajudar, e agora vamos para Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz assim, ora, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais, do que tudo que nós pedimos, ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, ora, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais, Deus faz muito mais, do que você, está pedindo, ou pensando, ele é poderoso, para fazer, conforme o poder, dele, que opera, através da tua vida, então hoje, você vai orar, com essa fé a Deus, nós vamos levantar agora, um clamor, de novo, vamos orar de novo, porque isso aqui, é um programa, da palavra, e da oração, neste dia, e você vai se juntar a mim, e você vai pedir, Senhor, vamos pedir agora, primeiramente, que o Senhor, venha aumentar a nossa fé, Pai, em nome de Jesus, nós lhe pedimos, Pai, assim como este Pai pediu, aumenta a nossa fé, para crermos, que tudo é possível, quando tu entras, na história da nossa vida, tu entras, não para nos fazer, perdedores, mas para nos fazer, vencedores, para nos levar, em triunfo e vitória, Jesus, nesta hora, nós cremos em ti, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a fé, dos meus irmãos, lava-nos, dos nossos pecados, limpa-me, limpa-me, ajuda-me, purifica-me, Senhor, é o que lhe suplico, e peço, Pai, em nome de Jesus, e Pai, dá-me força, para crer, fé, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, colocamos agora, os outros pedidos, dentro de ti, Pai, orando esta palavra, que diz, que tu és poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais, na vida deste casal, lá em Peratriz, Maranhão, abrindo hoje, portas de emprego, em nome de Jesus, Pai, nós cremos, que tu és poderoso, para lutar a causa, do Orleans, esta porta, esta área, da restauração, da saúde, esta porta, de emprego, tu és poderoso, para a libertação, da própria pessoa, que pede, que é a Gerlândia, tu és poderoso, para lutar a causa, Senhor, do Natanael, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oramos, pelo filho, da Rita, na realidade, pela Maria, e pelo seu filho Luiz, nós oramos, pela Letícia, Pai, que está enferma, nesta hora, pela Juliana, pelo Valdeci, aleluia, pela Sônia, pelo seu lar, pela mente, pelo coração, Senhor, da Marlice, e do seu esposo, Senhor, que estão passando por um momento, muito difícil, Pai, que é, Senhor, o Sidney, nós oramos nesta hora, Pai, oramos, Senhor, pela Sônia, Pai, em nome de Jesus, oramos pela Elizabeth, Pai, em nome de Jesus, e pelo seu esposo, Pai, Davi, nós colocamos agora, nas Tuas mãos, Pai, a causa, Senhor, desta família, lá em Imperatriz, a Ana, que pede pelo Lucas, oramos, Senhor, pela libertação de todos aqui, nós oramos nesta hora, neste momento, pela causa da Ruth Paula, Senhor, está pedindo oração, pela sua vida espiritual e conjugal, nós oramos, Senhor, pelo sobrinho Alexandre, que precisa de um toque teu, nós oramos, pela filha que foi desenganada, Senhor, e está com problema no seu coração, Pai, mas nós sabemos que Tu és tremendo, o nome dela é Natália, mas Tu és o Deus que cura, cura a filha hoje, Senhor, a filha da Vera Marques, que é a Natália, Senhor, lá, Senhor, aonde ela está, se não me engano, ela é de Belém, Pai, cura a Tua filha, Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, levantamos um clamor, Senhor, crendo que Tu és poderoso, para fazer infinitamente mais, na vida de todos aqui representados, na vida da Rejane, da Val Monteiro, Senhor, da Bete Brito, Pai, na vida, Senhor, do Pedro Paulo, do José Carlos, na causa, Pai, no INSS, que a Lilia tem, lá de Belém, é uma causa, porque a Tua filha está também enferma, toca nela agora, Senhor, com cura, em nome de Jesus, nós colocamos estas causas, diante do Teu trono, a causa agora, Pai, da Rita, da casa de oração, da Leia Fragoso, Pai, ela não conhece Deus, e quem pede é a Leia, mas ela pede pela Conceição, que vai fazer uma cirurgia, no coração, e ela vai, precisa de conhecer, Senhor, nós oramos pela salvação dela agora, Ora, Pai, oramos também, Pai, pela essa perícia, Pai, que diante do homem possível, nós nós cremos em Ti, Senhor, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, pela causa da Lilia, Senhor, oramos por Belém do Pará, nesta hora, neste momento, onde, Pai, Tu sabes, que paira sobre aquela cidade, a idolatria, nós oramos, Pai, agora, pela vida do João, Senhor, que está em depressão, venha libertá-lo, ou, ele está achando que pessoas vão matá-lo, é uma psicose, Pai, nesta hora, vem tocar nele, toque na Rejane, Pai, o Senhor Wellington, Senhor, liberta o Wellington, liberta, Senhor, a Marlene, dá vitória nas suas finanças, abre portas para a Mirlene, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, entregamos, nas Tuas mãos, Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós cremos em Ti, Pai, porque, Senhor, Tua palavra diz que Tu farás, Pai, infinitamente mais, acima daquilo que nós estamos te pedindo, em nome de Jesus, Amém, confia no Senhor, tudo é possível, mas Tu tens que crer, diz que Teu coração limpo também, diante de Deus, Deus vai responder, creia, nós vamos agora para o nosso intervalo, vamos voltar daqui a pouco mais, na última oração, que é a oração final, por todos os pedidos, daqui a pouco mais, eu volto com você. Estamos de volta com você, nós estamos, agora vamos orar, só quero clarificar algo aqui, corrigir, de que a Vera Marques nos ligou, e ela disse o seguinte, agradeço por bênção recebida pela minha filha, ela foi desenganada com o problema no coração, passou por cirurgia, e Deus nos deu vitória, o nome da filha dela é a Natália Marques de Souza, de Belém do Pará, que coisa linda, Deus deu vitória para ela, e ela foi vitoriosa, olha que coisa boa, isso aqui vai incentivar a nossa fé, Deus ouve, e Deus responde, a gente vai continuar orando por você, Vera, pela tua filha, e também pela Ruth Paula, que está enfrentando esses problemas difíceis, mas Deus está com você, querida, vamos orar também por todos que estão aqui ligados conosco, obrigada, Ejane Santana, pelas tuas palavras de incentivo, eu as preciso e agradeço, e vamos orar nesta hora pela Nazaré, pelo seu tio, e também que está com essa depressão, que está achando que está todo mundo contra ele, vamos orar para Deus libertá-lo, Deus abrir portas de emprego para a Mirlene, para Deus abençoar a vida financeira, da Marlene, da Clemice, da Saúde, a Vânia Maria, para Deus transformar os seus filhos, vamos orar pela Rejane, para Jesus fazer a obra na vida da Rosângela, do filho Wellington, que vive na bebida, Deus vai libertar, continuar orando pelo Marlice, e também pelo Sidney, vamos continuar orando pela Rita Rodrigues, porta de emprego, vamos continuar orando pela Sônia, para Jesus cuidar do casamento dela, Lília de Nazaré, pela sua causa no INSS, e por Belém do Pará também, nesses momentos, vamos orar pela Leia Fragoso, pela sua cunhada, vamos orar pela salvação desta cunhada, a Conceição, por Ana, por esse casal lá, em Teratriz Maranhão, pelo Lucas também, que está lá, vamos orar em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos cada pedido, Tu conheces cada pessoa, cada dor, cada angústia, cada porta fechada, cada dificuldade, Deus, Tu és Deus, cada emergência, tem pessoas aqui, que estão em uma emergência, Senhor, e precisam, Senhor, de um milagre, nós colocamos diante de Ti, Deus, Tu és o nosso Deus, Deus que ouve orações, Deus que age, quando o Seu povo clama, Deus que não é surdo, mas Deus que se, que se compraz, em abençoar, em ajudar, em curar, em levantar, em libertar, Deus do impossível, toca agora, na causa da Felicis, da Nazaré, da Mirlene, da Leia Fragoso, da Sônia, da Línea de Nazaré, Senhor, da Nazaré, aqui do Armando Mendes, da Vânia, da Rejane, do Carlinho, da sua família, da sua cunhada, da Neide, pai da Ana, lá de Imperatriz, Baranhão, do Orleans, da Valdeci, da Jaqueline, da Neide, da Rita, na causa, Senhor, da Gerlândia, da Elizabeth, e do Davi, ó Senhor, na causa da Nazaré, na causa da Sônia, da Mirlene, da Juliana, em todos que estão aqui mencionados, para a glória do Teu nome, é o que nós pedimos e oramos, em nome de Jesus, amém, 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 tudo é possível ao cumprir, você está sentindo o portão da fé, perna da paz, Senhor, eu acho que a minha vida, Ele vai te dar essa oração, eu te ganho, Deus vai responder, Ele ama responder orações, que vão abençoar a vida, e a tua fé, vai abençoar você, tua família, e o mundo, e o reino, então, busque Deus, fique na paz dEle, amém, fique na graça, e até nosso próximo programa, se Deus permitir, medite hoje, em Provérbios 10, 24, parte B, medite também, Efésios 3 e 20, da passagem de Marcos 9, amém, Deus te abençoe, até nosso próximo programa, se Deus quiser.